Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. Começa neste momento a cerimônia oficial de chegada do presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Ele está no Brasil a convite da presidenta Dilma Rousseff. É a primeira visita dele ao Brasil desde que tomou posse em agosto deste ano. A presidenta Dilma Rousseff foi ao Paraguai no dia 15 de agosto para a posse de Horácio Cartes como presidente do Paraguai para os próximos cinco anos. Ele assumiu a presidência pouco mais de um ano após a destituição do ex-presidente Fernando Lugo em junho de 2012. Essas são as imagens ao vivo da cerimônia oficial de chegada do presidente paraguaio Horácio Cartes. Neste momento ele passa em revista as tropas militares que estão posicionadas em frente ao Palácio do Planalto. Compõe a tropa as duas unidades militares responsáveis pela guarda da presidência da república, que são o batalhão da guarda presidencial e o primeiro regimento de cavalaria de guardas, os chamados dragões da independência. Essa é a cerimônia oficial de chegada do presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Neste momento ele sobe a rampa do Palácio do Planalto e é aguardado pela presidenta Dilma Rousseff. A convite da presidenta Dilma, o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, faz visita de estado ao Brasil. Ele vai se reunir com a presidenta Dilma Rousseff para discutir as relações entre os dois países. Neste momento, então, ele é recebido pela presidenta Dilma Rousseff no alto da rampa do Palácio do Planalto. Cartes, então, é recebido com honras de chefe de estado. Os dois presidentes, logo mais, farão a reunião no gabinete presidencial. Essas são imagens ao vivo da cerimônia oficial de chegada. A presidenta Dilma Rousseff recebe no Palácio do Planalto o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, eles vão se reunir acompanhados de suas equipes no Palácio do Planalto e, logo depois dessa reunião, farão uma declaração à imprensa. Há uma declaração à imprensa. Então, neste momento, os dois presidentes ouvem a salva de 21 tiros de canhão e a bandeira do Paraguai é hasteada ao som do hino paraguaio. A CIDADE NO BRASIL 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 Segundo o Ministério A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.